Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Janaína Nordestina aqui como sempre mostrando aqui para vocês o meu trabalho e como já é rotina no sábado é dia de cocal né gente, então sabadou com esse de serviço porque aqui para nós é assim. E olha só como é que está essa palmeira aqui, olha só gente, que alegria a gente chega aqui debaixo de uma palmeira e encontra ela dessa forma com bastante coco debaixo. É a alegria da Janaína, é a alegria das quebradeiras de coco né e que juntam o coco babassu. Então estamos aqui mais um dia na lida do babassu em meio a essa mata ouçam só o silêncio da natureza. Lindo, lindo, lindo gente, amo isso aqui, amo natureza. Então é isso, vamos cuidar aqui e juntar os coco, o babassu. Lembrando gente que o coco babassu é a fonte de renda. As pessoas perguntam, Janaína, o que que você faz com o caroço, com esse coco? Eu quebro ele, tiramos a amêndoa, como vocês já acompanharam aí e a gente faz a venda desse coco. Muitas vezes fazemos o azeite, mas na maioria das vezes fazemos a venda da amêndoa mesmo. Qualquer dia desse eu vou estar mostrando para vocês lá onde eu vendo e o que é feito com a amêndoa lá. Eles tiram bastante azeite né gente, que é tipo uma mini fábrica de azeite lá. Então é isso aí e chega de conversa, vamos trabalhar. Que Deus ajuda quem cedo madruga. Gente, olha aqui agora, já estou aqui já, apanhei aquela lá. Achei essa outra aqui também que tem um monte. Aí aqui a gente vai limpando. Tem que limpar bem, pedaço de palmeira, para não correr o risco de cobra. Tem que tomar todo o cuidado. Aí depois que está limpo, a gente vai apanhando esses cocões aqui, ó. O cocão até é bonito. Não sei se tem caroço. Vai repartir um para ver se tem. Nesse período eu ando com o facão para olhar. Não é nem tanto se é bom de caroço. A questão é se tem caroço dentro, né? Que é assim, né gente? Como nessa época não está caindo muito coco ainda. O importante é olhar se tem caroço. Só que esse aqui, ó, ele está bem novinho. Então como ele é um pouco bem novo, acredito eu que ele já tem caroço dentro. E eu ando com o facão e experimento para ver se tem. Porque se tiver caroço eu levo. Se não tiver eu não levo. Tem caroço, né? Então esse aqui vai. Torravelmente só esse aqui vai dar um saquinho desse aqui, ó. De bandinha cheirinha. Tem bastante, né? De barra na palmeira. Tem muriçoca, gente. De dia. Mas aqui dentro do mar tem bastante muriçoca. E um silêncio. E aqui, gente, é assim, ó. Na época quando está chovendo muito. É mais arriscado a gente achar cobra. Em cima dos morros, né? De barra nas capembas. Só que nesse período. Já aqui o tempo está mais seco. Elas estão mais nas regiões de baixão. Que é onde a terra está mais fria. Né? Porque em cima as pedras são bem quentes. Isso aqui não é muito ruim para juntar. Porque também não é muito abastado. De vez em quando tem um ventozinho. O ventozinho é bom. E eu acho bom demais. Já. Eu junto coco. Mas eu amo demais isso aqui. Porque é bom. A gente fica, sabe? Em contato com a natureza. Eu chamo isso aqui de terapia. Sabe? Porque quando você trabalha fazendo aquilo que você gosta. Não é estressante. Não é estressante. É quando você está fazendo uma coisa que você não gosta. Pelo menos eu penso assim. Tipo assim. Quando você está fazendo um trabalho que não é uma coisa que você gosta. Então eu acho que fica estressante. Mas quando você está fazendo uma coisa que você gosta. Acho que o espécie vai embora. E eu esse aqui, ó. Eu posso estar para baixo. Mas se disser assim. Vamos embora para o cocau. Pronto. Acabou-se tristeza, meu filhinho. Só alegria. E está aqui. Meia samarca. Meia natureza, sabe? Ouvindo o campo dos passos. Das cigarras. É bom. Gente, aqui, ó. Meu saco encheu. Embaixo da palmeira eu dei uma sacada. Agora eu vou levar. A deusinha está ali. Embora, deusinha, arriba aí o teu saco. É doido. Ai, menino. Pensa em bome fazer agachamento. Olha, e daí é mais nas pedras. Agachamento? É. Bora. Tu botou foi na cabeça. Mas eu leio no ombro. Meu ombro vai estar lá e cair. O ruim é essas pedras, viu? Para a gente caminhar. A rareda é aqui, né? É. Mas eu ando por onde eu ando, minha filha. Eu ando com facão. Eu ando cortando. E fazendo as varedas. Que quando a gente... Quando a gente... Pode seguir aí por onde está cortado. Que assim a gente não se perde, minha filha. Se não for assim para se perder é daqui para ali. Esse pó é da boa para a gente se balançar. Olha aqui, olha. É isso, mas é bom. Vamos balançar e bota o saco de coco no chão. A parte mais difícil foi passar por debaixo do cipó, viu? Aqui, né? É. Olha aí. Cadê a toninha? Está ali? Olha aí. Eu andei buscar os cocos ali, viu? Desde agora que tu fica aí, que eu vou ali para baixo, viu? Se a onça tem pedra aí, tu roga pedra nela, viu? Eu te chamo aí, a outra pode ir para ali. Não, não. Você marca ela só de pedra. Ela vai para ali. É. Eu vou dar uma olhada aqui para frente. Ali tem umas palmeiras capazes de ter debaixo. Olha, Deusinha. Aqui também tem, olha. Tá. Tucato os mais novos aqui, que dá certo. E vou ver mais para ali para frente. Boa, 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 brabuleta. Agora que eu acho cheio, né? Agora eu enchei meu saco. Ó. Ó. Vou encher aqui. Acho que dá para encher. E ali está a mamãe. Mamãe está juntando os cocos aí na brusa. Mas você juntou quantos sacos de coco, minha? Vamos lá. Vixe Maria, hoje eu perdi para a véia. Eu já vou levando os pau, ó. Só pau bonito. Aquela da linha para o mato não está um facão, não. Espera aí. Bora, mãe. Bora. É por aqui, mãe, não é não? É. Daí dá. Dá um macete bom, Deusinha. Até lá em cima. Passa aí. Você vai tirar o pau de uma macete? Vou tirar a macete. Se for tirar dois, ó. O facão você tira. Eu tirei dois. Ó, pau bonito. É esse. É esse daí? É. É, até que ele é bonitinho. É. Olha, tem uma moita de croata aqui, mas não tem croata não. Muita aqui, ó, gente, de croata. Aqui os coicos já comeram os croata. Gente, por aqui nós já demos por encerrada, já enchemos os sacos já. Mamãe está ali costurando a boca dos sacos dela. Deus já costurou a boca dos teus? Não. Pois costure. Estou na hora de ir para casa. Não trouxe o barbante, não. Ali está o Antônio costurando a boca dos meus, porque eu já cansei. Ó. Eu já cheguei com o mato ralão, rapaz, e disse, bora. A toinha chegando lá no Monte Coco. Vista aí aos teus, é a toinha? É. O saco dá duas toinhas. Ah. Cansou? Socorro. Tem forró hoje não, toinha? Tem não, chance eu ia. Lá vem a dona Rosa ali, minha. Que eu não estou nem enxergando ela. Só o saco, ó. Viu? Bora para casa, dona Rosa. Bora. Gente, por aqui nós já finalizamos já. Enchemos, costuramos a boca dos sacos. E agora já estamos indo para casa. As eu estou já arruindo ele na frente, que é o arruindo de pé. Mamãe diz que hoje não aguentava andar de pé. Aí vamos lá para casa pegar o rango.